Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui porque eu vou gravar um vídeo pra vocês Deu cortando o cabelo do meu pai de novo, gente Parte 2 Mas agora a situação tá pior, gente Tem algumas fotinhos aí, vai aparecer aqui Depois de 6 meses, juro, 6 meses de quarentena Olha como é que tá meu pai, dá até pra mim Oi pessoal, tudo bom com vocês? É gente, tá horrível a situação Eu tô com a maquininha, né? Então, bora lá pro vídeo E o senhor, como é que tá? Ah, eu cortei o cabelo também, olha gente É bem curtido É porque eu tava com muita vontade de cortar o cabelo Porque tava muito frondinho E também como tá calor, né? Mas hoje tá meio frio Então, como tá calor nesses dias, né? Então eu resolvi cortar o cabelo Fica melhor, né? Eu também Ai, eu tô rindo, pai Tira essa xuxinha, um rabinho Ai, calma, pai Vou deixar aqui, tem hora que não caia lá embaixo Como é que você vai cortar? Aqui Aqui? Ai, eu tô com medo, tem que cuidar Olha isso, gente Olha isso, gente Meu Deus Vai, Lu, manda ver Tô nem aqui no meio Ó, gente Olha isso Tá, eu tô daqui Olha isso Cadê o cabelo? Cadê o cabelo? Faz dos lados agora, Lu? Tá, eu vou fazer Deixa eu ver Ó, gente, aqui ficou um cotoquinho Porque o vídeo deu pequenininho cortando o cabelo do meu pai Bem pequenininho, eu cortei só um pouquinho Vai tá aqui em cima nos cards Desse lado ou desse Não sei Ai, gente Gostou, gente Ai, ai, meu pé Gente Juro, parece que eu tô usando a ovelha O quê? Parece que eu tô usando uma ovelha Não vai arrancar a minha sobrancelha, hein? Não, eu não Eu hoje Pronto, gente Terminei a metade Não sei metade, Lu Tem que terminar tudo Eu sei Eu terminei metade Não tem que ver Você cortou de verdade, Lu Eu cortei É porque não era pra cortar É de verdade? Não sei Acho que era picar a barreira Mãe, filma o chão Dá pra fazer o totó de um lado solo Por favor Olha, gente Sinta aqui Porque é totalmente uma neve preta Porque o cabelo do meu pai é muito preto Gente Eu vou cortar a outra metade, gente Na verdade, só um pedacinho Nossa, gente Tá muito quente Gente, não façam isso no cabelo do pai de vocês Só se eles deixarem Né, mãe? Demorou tanto tempo esse cabelo crescer Ai, gente Ai, está indo Tudo na passagem Meu projeto de foco samurai já acabou É, gente O sonho do meu pai É até um foquinho samurai Ai, gente Cansei Essa maquininha, gente Maquininha muito pesada Ai, está doendo minha mão É muito cabelo, gente Vou cortar um pouco agora Meu próprio cabelo Tá Meu Deus Sempre quis fazer isso Cuidado, pai Que aí está um pouquinho complicado Daqui a pouco a serrinha está com uma peruca Nossa, aqui tem bastante Meu Deus Isso porque está tudo aqui na tua bermuda Senta Olha Nossa, gente Está ficando vermelho ele ali Bom, gente Eu estou aqui em um lugar diferente Porque eu estou na casa da minha avó Gente, meu pai está outra pessoa Deve estar mais leve, né, Lu? Quando ele pesar vai ficar mais leve Um quilo a menos É Se fosse mais longo Dava para doar para a minha avó Com as pessoas Gente, o meu Gente, eu vou pegar lá o meu cabelo Para eu mostrar para vocês Olha aqui, pessoal Esse aqui é o meu cabelo Nossa, gente Juro Você não contou o que contou o seu cabelo? Foi a mamãe, gente Ela sempre corta meu cabelo Desde pequenininha Inclusive Todos os vídeos que eu cortei o cabelo de alguém Ou cortando o cabelo Vai estar com os bancos cards, tá? Então, corre lá para ver Prontinho, gente Olha, Lu Acabou? Você vai ficar bonitão Olha lá, outra pessoa Antes ou depois É Vamos, meus amores Olha aqui, meu pai Ele está muito, muito, muito melhor Tá bom, ficou bom Gostei Como é que você está se sentindo com o cabelo novo? Ficou baixinho, pelado Ficou baixinho Agora eu não tenho que pentear mais Olha, gente Isso é só uma parte Olha o chão Muito bom, gostei, Lu É Economizei Parabéns, Lu Então, meus amores É isso aí, esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo E se inscrevam aqui no canal Ah, já deixem bastante like Porque eu já estou rumo a 3 milhões de inscritos Isso aí, pessoal Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau, meus amores Tchau, tchau Obrigado.